Voltando aqui é o seguinte, mano, agora nós temos um objetivo que é o seguinte, vai começar a ficar a noite, vai ficar a noite e eu preciso trocar de roupa aqui porque faz um friozinho, tá ligado? Eu peguei alguns tecidos, tem aqui ó, tecido aqui também, ó, pedaço de tecido Você vai tomar uma barra, você vai mamar muito Meu Deus Isso aí não, hein, rapaziada, esse tonhão aí tá cortando a grama pro outro lado Aqui é, caralho, calma aí, eu sou arrombado, tá dando de doido, cara, esse áudio aí você que fez, que negócio de guiar os caralho Tem uma forma fácil de trocar de roupa ali, né, você tem que virar VIP, pá, e troca de roupa Mas você pode pegar tecidos, você vai pegando tecidos por aí, ó, e você vai numa região e nessa região você consegue tá fabricando sua roupa Opa, opa, calma aí, mas no meio do caminho não pode ficar assim não Volta aqui, volta aqui O bicho é mais rápido que eu, velho Volta! Não para de correr não, desgramado, velho Ah, que isso, velho Caralho, o bicho já correu tanto assim? Que isso, o bicho foi pro caralho já, velho Virou o toicinho de alguém já Aí, vambora, vamos na região, depois a gente volta ali Olha aí, ó, chegamos aqui no local, ó Aqui, ó, nesse localzinho aqui, a gente vai fazer a troca Ixi, tá vindo zumbi pra caralho, calma Calma, 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 calma É isso aí, é isso aí É isso aí Aí, sai Nossa, é muito zumbi Sai, sai Bom tom Que isso? Ó, blusa masculina Mas vamos aqui em cima, aqui, ó Alguma região aqui dentro, aqui, a gente consegue fabricar a roupa, ó Agora é o seguinte, o que eu tô precisando? Blusa eu já tenho, acabei de achar uma Então, isso aqui eu também já tenho Esse acessório masculino Preciso de uma calça, porque a minha tá horrorosa É um por um, ó É um tecido, você troca a parada Um sapato também eu preciso Eu acho que capacete eu tenho Então, o que eu vou fazer? Vou botar uma blusinha diferenciada Fiquei em blusa Aí, é isso que é o B.O. Aqui é uma loteria, né? Não dá pra ver qual que é, pô Aí me quebra também, né? Vou dar um bom Vou aleatoriamente aqui, ó Tenho certeza que essa aqui é boa Não é ruim, não Acessórios Ah, agora eu vou ficar andando com esse negócio idiota aqui, velho No pescoço Fala aí, irmão Ô, mano Ô, mano Meu amigo, ele tá bugado Não tá aparecendo o tab dele aí, mano Tá dando de doido, cara E os idiotas não pegam zumbi, não, mano Pô, na moral, aqui é a fonte do dinheiro, pô Se não pegar zumbi Ó, peguei mochila Agora vamos dar uma olhada ali na frente ali Que eu vi um lugar diferenciado Aí, ó Lugarzinho diferente aqui, hein Tá aqui, tem loot? Vamos ver aqui Esse negócio dá pra lootear, não? Poderia, né? Tem uma chance de pegar umas paradas diferentes Não tem nada aqui, mano Não tem nada nessa região aqui Nada, nada, nada Aqui tem, aqui tem região pra olhar, hein Aí, aqui tem, aqui também tem Aqui também tem, ó Vou deixar aqui parada Nada modo Chegamos num lugar aqui diferente, hein Vamos dar uma olhadinha aqui dentro aqui O que que tem Aproveitar que tem um horário aí ainda, ó Dezoito e quarenta e oito ainda, hein Dá uma olhada aqui dentro aqui, ó Vai passar nesse cantinho Aí, ó Pô, aqui tem que ter coisa, hein Aqui tem que ter coisa, hein Aqui, ó Aqui é pra aquecer ainda Não tem nada aqui, cara Esse aqui Aqui dá, aqui dá E aqui vai dar pra pegar algumas coisas, hein Regiãozinha, vou fazer uma base, hein Ficar aqui dentro, hein Na hora do pipoco Vamos, cara, entrar match bala nos caras Hoje à noite eu vou tentar sair Pra poder pegar uma arma de alguém, velho Pegar uns loot aí Essas peças de arma Eu vou ali na Negócio de arma ali Ver como que é pra fazer arma Eu acho que eu já consigo fazer uma arma já, velho Tanta peça que eu já peguei Vou aproveitar, vou aproveitar Cara, nós temos que achar essa madeira, hein Nós temos que pegar madeira Porque aparentemente a gente consegue pescar, entendeu A gente consegue pescar E nós temos isca E nós temos isca, tá E eu tenho que achar os negócios da horta Aí, eu preciso de mais duas dessas Eu acho que eu tenho duas no baú São seis o total daquela missão Então a gente precisa também de achar a horta Vamos dar uma checada pra ver como é que faz a arma Se a gente já consegue fazer uma também Aí, aqui dentro, aqui, ó Dá uma saiada Aí, sai E aqui Vambora Se a gente... Ó, o que que é isso aqui? Um cano? O que que é, caralho? Ó, isso aqui a gente precisa de uma armação Um HK carregado e um ferrolho Ó, HK nós temos um ferrolho Pra HK nós temos armação Então entra aí ferrolho Armação, falta o carregador A gente não tem um carregador, né Pra montar HK Falta só o carregador dela E tem uma shotgun aqui Que a gente pega a peça toda hora Essa aqui, ó Dá uma shotgun ferrolho Um cano e uma coronha Então não é difícil não montar arma aqui, cara Difícil é ser a munição, né Oba! Aí, ó Tem um presente pra você aí, ó Vai, vai É teu, é teu, é teu É, quero dar uma parte Tô vendo a live, cara É, nossa, caralho Ah, tem que ter machado Ai, sai, sai Meu Deus Bicho verde, verde, bicho verde Nossa Nossa, vou morrer, vou morrer Bicho verde, bicho verde Sai, sai, sai Calma, calma, calma Acabou a munição, cara Cadê a minha munição? Sai, 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 sai Pula! 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 Ah, não quer pular, cara Que isso? Cadê a minha munição? Desgrama Que negócio idiota Como é que sai munição assim do nada? Foi Foi, 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 foi Ah, doido, véi 10 dólares, carne humana podre Whisky Não deu nada de bom assim não Não sei se o whisky é bom não, mas Tá bom Vambora, vambora Vamos aceitar o que veio, né? Cara, deixa eu ver se eu tranquei certinho isso aqui Ué Não tinha trancado Mas poderia entrar aqui Sobe, 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 vai te matar Você quer? Você quer? Sobe, vai te matar Vai, sai, sai, sai Vai, 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 vai Vim, deixa eu te levar lá pra moto Valeu, valeu, caralho Sai o bom de ter um set em tela aqui Às vezes é bom, às vezes é bom Vamos retornando, né? Vamos retornando Já vai dando o horário Depois nós decidimos Se a gente vai sair pra rua Pra tentar caçar esses caras Eu vou morrer Vai não, pô Vai na ambulância Tô sangrando, pô Vai na ambulância, é ambulância, cara Cadê? Tem um aqui, ó Chega aí, chega aí Pega a coisa aqui, ó Pega a coisa aí Aí vai ter negócio Pega aí, vai, vai, vai Valeu, ele não sabe Que vai vir 30 zumbis agora Nas costas dele ali Opa, 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 opa Já tá voltando Tranquilidade pra você Tranquila Fica Ué, cara Acerta Aí dá chance demais pro bicho também Pô, aí não tem como não Ah, que que é isso? Não, não Aí é mentira, velho Aí não é culpa minha não Isso aqui Vem Cadê ele? Ah, que que é isso? O bicho sumiu, velho Ah, aquilo ali tava possuído Não tem como não, velho Aquilo ali tava possuído, velho Meu Deus do céu, mano Ó, vou fazer o seguinte, ó Vou comprar aqui duas hortas Dessa mulher aqui, ó Porque aí a gente já pega E acaba a missão, entendeu? Pronto Aqui a gente já termina aquela missão Eu preciso fazer a vara de pesca Falou que dá dinheiro aqui Ah, deixa eu aproveitar e vender também logo aqui os negócios Vou vender aqui as 26 carne aqui, ó Já ganhou a grana também É, tá bom com dinheiro bom aqui, eu acho, velho Aí, deixa eu terminar aqui a missão, ó Peguei a missão E a coisou, ó Já tem, já tem, irmão Aí, terminei a missão O que que eu ganhei aí? Eu dei 5 sementes de horta E ela me deu 4 de volta Muito prazer, meu nome é otário Ué, esse caolho aqui tá me roubando, hein Ô, golpista, você não tem um radiador aí? Pô, radiador, acho que eu tenho, hein Consegue um radiador Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, ó Tem um monte de peça aqui Deixa eu ver se eu tenho aqui o que ele tá querendo Radiador, é isso aqui, né Tem um radiador aqui, mano Aí, eu tenho aqui um radiador Quanto você tá apagando ele? Tá limpo esse radiador, pelo menos, né, mano? Não, não tá, não, aí você tá, pô Aí, tem lubrificante aí? Eu acho que eu tenho um, eu tenho um Tá, já me vê ali que eu vou te pago bem, né 10 pila, cara Pode deixar teu bolso forrado 10 mil? Não sei quanto é que vai Você pode até me passar no pé, mas tá de boa Cara, no momento Tem umas coisinhas também, hein Vou te falar, cara Eu tô precisando de um bagulho Qual que é o bagulho que você precisa? Se tu me conseguir esse bagulho, eu te dou um carro Mas tem que ser meio que rápido Demorou, só fala o papo Precisava de mais dois radiador Dois radiador? É, tu não consegue mais dois radiador Te dou um carro Deixa eu ver aqui, vem Como é que eu vou fazer pra achar isso Que ele tá querendo, véi Eu vou pegar esses dois radiador, mano Calma Bom, a parada é o seguinte, hein Tá com a missão arriscada aqui Que o cara deu pra nós É, lá ele, né Mas é o seguinte Ele falou pra gente achar dois radiador Tá sendo dois radiador Troca por um carro Irmão, não Tem que se arriscar, vai Pra ganhar um carro Pra ganhar um carro Não é que se arrisca, velho Aqui tem um arma Aqui tem uma mec Vou deixar aqui Vou ver se aqui pega também Aqui tá colado na mec, né Vai que aqui também pega coisa Feijão latado, mano Pô, aqui a gente tá mais protegido Aqui tá protegido, vai E ninguém vai fazer aquele set telão, não Nossa, já passou um L Vai, de cara já vem aquele radiador Já, vai De cara, de cara Vai, 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 vai A sorte sempre me sorrir O que que é isso, cara Só pro que eu pedi Calma Falta só mais um Só mais um aí Será que vai vir aqui de novo Um radiador Tem mais um radiadorzinho Vai, vai Mais um, mais um, mais um Nossa, pavinho Outro radiador agora Vai ser uma luta, hein Eu tô achando que eu vou voltar lá Guardar o radiador Exatamente, mano Ah, sai, sai Eu vou guardar esse radiador E vou voltar pra cá de novo Vou fazer isso antes que eu perca, tá ligado? Ô, cara Fala aí Tu quer que eu faça escolta no horário aqui? Ué, tu é a segurança? Ah, eu sou, ué Ué, então vai fazer aquela escolta massa então Bora lá, bora lá Ô, cara Lembra de mim? Que eu te encontrei lá no neite lá Tô ligado, pô Que eu salvei tua vida Pra você pegar umas paradas lá, pô Aham Podia crer, vambora É, só que aí eu bati no poste e morri, né Aí não foi culpa eu, né É, não adiantou de nada Ah, não adiantou de nada Mas tu quer uma mula, caralho O que eu tenho a ver com isso? Pô, meu segurança Nem roupa tem, cara Nem arma tem, mano Vamos supor, você vier uns carros aqui Você é meu segurança O que que você faz? Ah, cara, aumenta a palavra, né É isso aí, cara É isso aí Dá uma picuna pra derrubar os caras da moto, mano Já era Então Você tá tentando achar o que mesmo aqui? Adiador, isso Vá, escolha esses negócios ver mim aqui É isso aí Meu Deus, carro, 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 carro Ai, morremos Que isso, porra, que susto Achei que a gente ia morrer agora, cara Tá espantando ali Que isso, que isso Meu Deus, vai explodir Vai, vai explodir Nossa, ela morreu Nossa, a gente tá ferrado aqui dentro Calma aí, calma aí, calma aí Ah, não, não Apagou o fogo, apagou, apagou Que isso, cara Dá um sujo de fogo Nossa, deu ruim aí, velho Ah, cara, eu congelei quando eles entraram ali Porra, velho Achei que a gente ia de vapo agora, hein Então, se tivesse liberado ali o PVP Não, já tava morto agora Bora, velho Voltando a mecânica aí Ô, calma aí Calma, calma, calma É melhor, é melhor, sabe o que fazer o quê? Deixa a sua moto aqui e vamos em uma só Ah, é mesmo? Porque se vier tomar tiro Ele que toma, né? Eu O miserável é um gênio Não vai tomar tiro, filho, né? Eu não Vem que ela é muito aberta aqui, ó É abertona Então Para lá mais pra cima dele Exatamente Isso vai dar ruim Vai dar ruim Alguém vai matar nós Meu amigo Parece que Nossa, morreu Peguei, peguei, peguei Eu preciso Peguei o que eu precisava Peguei Mano, não vai pegar essa moto, velho Você vai arriscar? Pega a moto, pega a moto Pega a moto pra vir aqui atrás Nossa, eu peguei o que eu precisava Meu Deus do céu Como é que eu vou voltar vivo agora, cara? Eu vou voltar correndo Mano, vamos voltar correndo, velho Acho que dá, cara Então, bora Vem cá, vem cá Deixa a moto aí Vem comigo, vem comigo Vem comigo Mas o bom é que esses caras assim Muito armados assim Eles não pegam assim Gente que tá a pé assim Não pega não Você não conhece não, doidão Nossa senhora Já cansei já de pôr Caralho Calma, calma Ah, que que é isso, velho? Você é ninja, cara? Meu Deus, não volta não, carro azul Não volta não que eu vou cair nessa água Vou nadar até amanhã Meu Deus, que que tá acontecendo? Oxi Sou zumbi, sou zumbi, sou zumbi Oi Eu vou cair Isso aqui, pai, eu morri Nossa senhora, doidão Quase que eu morri, pô Vai, 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 vai Meu Deus do céu Quase que eu fui de ralo, velho Toma, toma um medicamento Alguma coisa Vai, o que que tem aqui de bom? Vandagem, alguma coisa Vandagem Nossa, olha a minha vida, cara Eu não tenho mais do flex Eu vou stel Paro de carro Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vai, zumbi Do nada Vai, não, tá 500 metros, cara Vai entrar na safe 500 metros da safe, vai Fica aqui lá Nossa, é zumbi, zumbi, zumbi Meu Deus do céu O barulho é esse Vai por aqui Cara, não tem como O que que é aquele zumbi ali, cara? Tá muito estranho, mano Lá na frente é pessoa? Lá na frente lá, velho Que lá é pessoa? Só pra saber se é pessoa ou não Tomara que não, tomara que não Bora aqui pro baixo Quase chegando, hein Quase chegando Quase chegando Vou só por esse cantinho aqui Tiro Hora de tiro aí, hein Carro A gente tá perto, hein A gente tá perto, hein Vem, zumbi Seguridade Vai, 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 vai Vai, vai, vai Só correr, só correr, só correr Só correr cara de moto lá velho moleque de moto lá velho moleque de moto vim eu me jogo dentro dessa água vou tomar energético logo aquele moleque de moto vim aqui eu já pulo na água estamos quase na safe vai aleluia aleluia conseguimos demorou um pouquinho mas antes conseguimos chegar vivo cadê o cara? cadê o cara? ele tá aqui ainda? eu lembro que o cara tinha um olho rosa cabelo rosa sei lá ah ele é ele aí eu peguei as paradas peguei as paradas deixa eu pegar aqui você viu? guarda tudo eu vou guardar tudo que eu preciso eu vou guardar o energético aqui que eu preciso ainda achei um acho que você consegue nem parar não vai querer levar o carro agora encheu no baú ah pra me poder pegar eu tenho que levar em um lugar né? mas ele tá aí? quer ver? nossa pior mano vou ter que ir pra uma zona parada pra guardar o carro é esse aí é aquele ali que eu puxei é aquele lá mesmo? sim ué isso que esgrama calma aí onde que eu tenho que guardar só pra dar uma olhada no mapa na grade novo aí depois que passar eu consigo guardar também? consegue mas você vai ficar por aí até dar o horário? vou vou então tá você tem um pau aí? tá eee não cara não sem maldade é pra poder fazer uma vara de pesca eu sou casal você tem farmatório de madeira lá então você precisa de um machado você precisa de um machado madeira dá pra comprar também não dá pra comprar? não dá dá é tudo por aqui mano ali no aquele tem no PC ali é toda uma lojinha ali atrás tá chegando eu deixo o like aí não esquece não você quer fazer vara de pescar? é então vou fazer uma varinha por enquanto esse horário né pra ficar à toa é aqui mesmo que faz preciso de uma madeira e uma corda hum corda eu tenho ah aqui nós faz uma sarique e os negócio também ó e aqui eu pego três varas e eu vou pescar né é isso só que pra pescar eu tenho que guardar o dinheiro quer trabalhar pra mim não ser L.T. ah ué como é a seguinte que fazer pra tua? você vai lá na prisão faz uma peça de arma e eu compro todas as peças de arma? todas as peças de arma pode crer pode crer e você paga bem pelas peças? preço padrão é da cidade 500 no quilo vou pegar umas paradas depois eu te encontrei mesmo meu amigo achei que qualquer lugar podia pescar que tenha tá ligado água tem que vir nessa região aqui pra pescar eu vou morrer se eu for sair aqui agora eu vou morrer olha isso mano tem um mercado negro aqui dentro do coisa velho como é que é milho né carai cinco dez milho por cinco mil mano você planta quando você vende não é um milho cinco mil velho ah muito caro o que os cara faz com milho mano só isso? só isso só vende não vai querer comprar o afagão eu tô com um Z380 todo ano ele tem que desocupar caralho vai atacar não o peito vou iniciar a missão é oito cenoura cada cachorro que lamba a sua caceta a nona missão é oito cenoura e não tem cenoura não tem cenoura tá bom eu já vou pegar já a casa tá ligado vou pegar a escritura da casa aqui ó casa nível um que é a que nós vamos pegar ó você deseja gastar sim pronto agora é o seguinte agora nós temos casa nível um agora aonde a gente for a gente pega a casa tá ligado? pegamos a escritura aqui o carro aqui ele é sinistro quem sabe dirigir é aqui eu tô pegando o jeito dele ainda a gente vai ficar com dois carros agora hein vai chegar lá primeiro deixa eu tirar um carro se você guardar isso a gente fica de pé pode crer até aqui ó nessa área azul claro aqui também não pode matar não aqui ainda também não né não ah pô então é muito bom aqui cara pegar carro aqui nessa região é aí na frente na outra entrada é se quiser entrar aqui vai sair lá deixa eu primeiro tirar um carro senão a gente fica de pé aqui não vai ter um simbolinho azul para em cima do simbolo azul na hora que eu tirar o carro aí você aperta aí aqui na tua aham deixa eu ver o que eu vou tirar aqui vou tirar a caminhonete aí você aperta aí e guarda ele na tua garagem pode ser utilizada porque você pegou ali não pode ir é que eu tava é que eu tava coisado pode ir espera aí que o rapaz agora parou aí ó aham ele vai guardar teu carro ai que senti do caralho não para não senão ele vai guardar na garagem dele aí ó aí é osso irmão você parece burro aí é osso pô você não sabia que eu não perdi o carro tem uma garagem aí ó ele vai dar jaway ali e já era o carro pô ô irmão tô ligado que você tá aí pô pera aí vem cá chega ô o cara guardou o carro agora e não quer falar véi não é mano mas aí a culpa é minha é irmãozinho eu não sabia tio caralho o cara vai falar mesmo ainda bem que tipo assim eu não tô muito puto ainda porque eu tenho um carro reserva tá ligado tem um carro que vai me dar um carro ô irmão pega o carro ali irmão oi é porque se eu for guardar o carro aqui tu guardou junto com o teu com o meu tá ligado eu guardei seu carro é mano é que fui guardar a moto mano tem uma bicicleta aí tem uma bicicleta aí que eu tiro pra você agora ali 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 tem uma linha tem uma linha aí pô aí só desbloqueia aqui o animal não tinha visto não já não tá de boa cara acontece 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 rapaz que bagunça da rapaz do céu é só um carro atropelou o ADM ae agora apareceu pô ae valeu valeu tira ele ali então ah o cara guardou cadê pega uma bicicleta sei lá isso hein ah vai até suer aqui mano até que fim pô aí esse carro aqui lá naquela área também do pneu eu consigo consertar ele só aqui pra guardar na tua garagem só guarda aqui tipo assim aqui é a garagem de carro roubado sabe é tipo assim você tipo roubou o carro agora ele tá na tua garagem aonde você tiver garagem você tira ele agora entendi lá você guarda você tira mas acho que garagem aqui só tem nas cestas aí agora nós tá com o carrinho novo hein esse carrinho aqui vai dar pra gente ir algum lugar hein pô valeu pela ajuda aí hein não esqueça não porque nós tá por aí é nóis falou cara eu não vou encher ainda não tá na metade a gasolina pô agora é o seguinte agora eu quero cadê o outro carro vamos atrás do outro carro vai ter que ficar com os carros ali já cadê deixa eu ver se eu acho o cara aqui opa salve cara esse carro aqui que ele falou que é melhor é esse aqui mesmo né que você falou né eita mano com esse carro aqui dá pra sobreviver hein o carro que tá caminhando é fi tem noção que tá ganhando um carro de quase 2 milhões já que é isso mano esse carro aqui é sinistro hein o carro é 2 milhão o cara falou fi esse carro aqui aqui é osso irmão caramba ou 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 não é doido não irmão não é doido não irmão mas aí é osso irmão aí você não pode viu seu idiota você é burro além de burro é idiota ah de novo cara ah de novo não velho ué ué caramba você quer um zumbi caralho de doido velho o zizcaro e maluco matou eu e fora de horário cara puxa porra do carro que tu roubou cara tá de brincadeira porra tu rouba um carro e dá dano de doido pega na moto sobe na moto lá ó só tem minha moto aqui ó guardada o zizcaro me matou na safe de doideira aí você guardou aqui irmão esse bicho tá dano de louco hein eu falei que eu não guardei era meu aqui ae pô ae deu certo ae pô agora sim agora ae tá de carro depois de lutas ae irmão valeu hein valeu pela ajuda aí tamo junto Tonhão é nóis é nóis tá vei agora sim doizão agora ae tá com carro pra fazer as paradas gasolina tá boa pô gasolina tá na mais da metade é só minha vida que tá ruim deixa eu tomar um aqui analgésico aqui ó bom agora é o seguinte agora ae precisa encontrar um local pra ficar tá ligado uma casa vei é aqui nessa região aqui ou aqui ó qual que vocês preferem vou pegar aqui nessa região aqui ó mas não é pegar aqui dentro quer ver ó aqui dentro aqui é GG não tem casa aqui dentro bruxa do 71 mano qual que é a casa do 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 chaves mano qual que é a casa do qual que é a do seu madruga tá livre hein é deseja contatar aperta sim pra recusar claro que eu tinha uma garagem né aqui tem garagem aqui não não tem garagem aqui não mano que eu vou botar minha garagem 50 dólares a garagem ai galera calma deixa eu acessar a casa pronto entramos 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 aqui na nossa casa pouquinho de aventura tá ligado pra entrar na casa mas tá bom vamos indo vamos entrar aqui na casa o que que tem aqui ó na direita o que que tem aqui baúzinho baúzinho ai cara agora nós tem lugar pra guardar nossas coisas 500 kg tem geladeira que eu vi ali geladeira aqui ó vou guardar aqui uns alimentos tá ligado vou guardar carne humana mano por enquanto ó mas não é aumento proibido ué o que que eu guardo na geladeira cara não entendi ainda depois eu vou descobrir isso aí então tá o pessoal que tem casa aí trazer as coisas pra cá agora aqui a nossa nossa casinha eu tentei guardar carne não foi ali aqui não tem garagem não né será que aquela garagem lá é pra eu poder tirar meu carro é isso casa 8 pô e a outra aqui ó a casa 8 fica perto da garagem ó garante de roubo tá ligado uma mão lava a outra mano vai daqui vem cair agora é o seguinte agora tem que pegar tudo velho conseguiu pegar tudo hein é esse negócio aqui realmente você acha que é pra comprar garagem mesmo esse negócio aqui ó comprar garagem é eu acho que é isso mesmo é isso mesmo tá escrito né bora vamos guardar as coisas aqui no baú aqui agora da casa vou deixar tudo certinho aqui no baú né aí pronto tudo arrumado tudo arrumado tá pensando se a gente ia lá em cima velho mas eu não quero ir lá pra cima agora pescar porque a gente nem explorou ainda pô então amanhã nós tá aí novamente tá ligado pra gente continuar amanhã nós faz essa região lá pra cima tá ligado dá uma explorada lá agora a gente tá com o carro casa e a gente termina de tá ligado dá uma explorada lá no mapa demorou então valeu todo mundo que compareceu na live de hoje deixou o like se inscreveu virou membro tamo junto valeu alô e fui